Hoje eu não tô bem não, hein? Porque Deus não te escolhe pra ser pobre um dia só, não. Deus quer que a gente seja pobre. Pobre! Ai, porra! Você já pobre nos 365 dias, sinceramente, entendeu? Porra! Tô cansada! Pegou essa aí a dentadura? Tu não vem falando aí que a gente tem que ser positiva? Como se minha conta tá no negativo? Hein? Não tem como. Nossa, ainda mais agora que eu tô tendo que comprar um monte de cano pra casa, os cano tá pra hora da morte, aí você vai comprar. Tá mais caro que minhas calcinhas de renda. Graça. Graça, eu não te avisei que a tubulação tava velha? Que precisava trocar antes de colocar o porcelanato? Essa mulher, ela coloca uma meia rastão como brusa, ela acha que pode te falar as coisas. Tu tá achando até o quê? Que chegou agora e já quer sentar na janelinha, Kezioni? É isso mesmo? Eu não, graça. Eu só tô querendo te dar um conselho. Se não quer ouvir, tudo bem. Fazer o quê? Ah, tá. Porque conselho se fosse bom, meu amorzinho. A gente não dava, a gente vendia. E se vai vender pra pobre, vende no parcelado, porque senão eles não pagaram. Mas eu não dou nada de graça não, meu amor. Eu sei o canário também. Né, ô corno? Ô, canário não cai não. Mas é corno. Onde quer que ele esteja é corno. Tá bom? Porque o que se dá de graça é o silêncio. Meu Deus, que situação, bebê. Não, realmente. Mas ó, eu vou falar com a minha família sobre isso. Depois aí eu te mando um zap, passando todos os maiores detalhes. Tá bom, querido? Um beijinho. Beijo, amor. Beijo. Ai, mãe. Tudo alelu. Tudo. Nossa, que rolê, mãe, que a gente tá... Gente, o que aconteceu aqui? É isso mesmo. É isso mesmo, sua putinha. Tô cheia de problema de alagamento dentro da casa. E você querendo ver pegar homem, Michael. É isso, mãe. Tô tentando resolver, agilizar o processo. Que processo, Michael? Pelo amor de Deus. Casey, por favor, um martini duplo. Michael, aqui tem martini? O que que tem aí? Cachaça. Ah, não. É uma cachaça. Quem é esse peguete que tá pegando? Já eu, sua mãe, o eletricista. Menina, a hora que estourou os canos ali de casa, eu não pensei duas vezes. Já mandei um zap pra ele. E pedi um orçamento, sabe? Mas tu é um ignorante mesmo, né? Eretricista não sabe mexer com encanamento, não, Michael. Tem que chamar um pedreiro. Jura? Jura que todos os homens do Michael sabem mexer com encanamento? Conheci o Jair Wilson, sabe, minha querida. Ah, tá. Num app de pegação daqueles que já encontrei. Aí eu já imprimi aqui pra você. Tá aqui o orçamento que ele mandou, mãe. Ai, meu Deus. O que é isso? O quê? Tá caro pra cacete, Michael? Isso aqui tem cano pra botar até no Maracanã. Mãe, o que é isso? Menina, ele vai passar dias e dias colocando e tirando o cano, sabe? Normal que seja caro, né, mãe? Ô, Michael! De que tipo de cano que tu tava falando que agora eu moldei? É o cano que ele sabe falar, né, Britt? Ele só sabe falar de putaria, né, Maicon? Que isso, mãe? Não é isso, né? Não. Quem tá entrando no cano sou eu. Vamos pra dentro de casa. Bora. Prepare-se, tá tudo alagado. Passa. Não vou secar nada. Eu já fiz o rabo. Não, Britt, cuidado. Só um instante. Passa. Já vou avisando que a gente quer não vou secar nada, que a gente quer que eu tô cansado que eu cheguei no sinal agora. Preguiçosa, Britt. Ó, tá pingando. Aqui, essa aqui. Caraca, isso é cachoeira, hein? Meu Deus. Aqui. Eu tô acreditando, não. Meu Deus. Meu Deus, mãe. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Como é que eu senti meu dinheiro todo porcelanato? Ai, mãe. Eu me urinei todo. Pra que tanto drama, credo? Nem ficou tão caro assim, mãe. Para de exagerar. Tá aqui, agotei. Nossa, fiquei com a boca seca depois desse drama todo. Nossa, com certeza. Olha. Como é que é assim pra não economizar? O que que você falou? Desculpa, Camila. Não ficou tão caro o orçamento, gata. Ah, é? Eu vou cortar todos os benefícios e regalias. Que regalias, mãe? Você tá rindo porque sabe que não existe regalia nenhuma aqui nessa casa pra gente. Ô, mãe. Agora, papo sério. Será que eu vi na televisão outro dia? Que elas estão fazendo agora as casas sustentáveis. Meninas fazem maior economia. O que é que eles trocam os canos de prático pro bambu? Sabe onde que a gente vai colocar o bambu? Na parte do teu corpo que faz a rima. Ai, mire. Ai.